E os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus está a mil Os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus estão a mil Pode ir pá, é festa no céu Pode ir pá, beber desse mel Pode ir pá, é festa no céu Pode ir pá, beber desse mel Os moleque já estão pronto, pronto pra festejar Esperando ansiosos pra Jesus voltar Andando nos caminhos com a Bíblia preparados Levando para a igreja os irmãos e os aliados Andando nos caminhos estão preparados Levando pra igreja os irmãos e os aliados Pode ir pá, queremos orar Pode ir pá, Jesus vai resgatar Pode ir pá, queremos orar Pode ir pá, Jesus vai resgatar E os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus está a mil E os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus está a mil Orando e jejuando com Jesus estão a mil Pode ir pá, é festa no céu Pode ir pá, beber desse mel Pode ir pá, beber desse mel Os moleque já estão pronto, pronto pra festejar Esperando ansiosos pra Jesus voltar Andando nos caminhos com a Bíblia preparados Levando para a igreja os irmãos e os aliados Andando nos caminhos estão preparados Levando pra igreja os irmãos e os aliados Pode ir pá, queremos orar Pode ir pá, Jesus vai resgatar Pode ir pá, pode ir pá, queremos orar Pode ir pá, Jesus vai resgatar E os moleque da quebrada estão com a mente a mil Orando e jejuando com Jesus está a mil Valeu